Olá meus amores, mais um vídeo para vocês. Hoje eu venho trazendo licor de ameixa, bem fácil de fazer e fica maravilhoso. Eu espero muito que gostem, se gostarem deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, se não for inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos conferir! Meus amores, hoje eu venho trazendo um licor de ameixa seca, aqui eu tenho 120 gramas de ameixa e 700 ml de vodca, pode ser vodca ou cachaça de uma boa qualidade, ou seja, da preferência de cada um aí, e também vamos usar um pote lacrante. O que eu vou fazer, eu vou dar uma cortada aqui na ameixa, para ajudar a soltar o sabor. Pronto, todas cortadas, vou colocar aqui no meu pote, um pote bem limpinho e seco. E vou acrescentar a vodca, 700 ml. Vou dar uma misturada, aqui eu vou fechar, deixar aqui bem lacrado, aqui meus amores eu vou levar, deixar no lugarzinho escurinho e todos os dias eu vou chacoalhar, não precisa abrir, vou deixar sete dias. Quem quiser deixar mais de sete dias, pode deixar sem problema algum, só que como está perto do São João e eu quero que as pessoas façam, então eu vou deixar por sete dias. Por sete dias, assim que passar os sete dias eu volto. Meus amores, voltei, se passaram sete dias, olha como isso está lindo, bem escuro. Aqui eu chacoalhava todos os dias, vamos precisar de uma vasilha, uma peneira, como sempre, um paninho bem limpo, o meu já é de licor ou um coador. Para fazer a coagem aqui do nosso licor. Desde já eu falo para vocês, quem quiser deixar mais tempo, não tem problema nenhum, quanto mais passa tempo, melhor fica. E quem tiver com muita pressa, deixa pelo menos cinco dias. Então, só torcer, né, fazer esse processo aqui para sair líquido. Como eu sempre falo, e todos sabem, mãos bem limpas, tudo, né, tudo muito bem higienizado. Fica bem, olha, macerou bastante, chegou a ficar molinha, só ficou mesmo a palha, ó. Pronto, olha a cor que lindo, fica bem, quase vinho, bem escuro mesmo. Agora eu vou colocar nesse recipiente, o mesmo que estava, deu uma lavada. E vou deixar aqui, e vamos para a nossa calda pérola. Eu vou passar novamente nessa peneirinha, duas peneiras. Fica algum resíduo. Reservar aqui, e vamos para a nossa calda. Vamos preparar a nossa calda, nosso licor de ameixa. Aqui eu tenho 400 gramas de açúcar refinado, e 200 ml de água. Nesse licor, eu vou colocar bem pouca água, só mesmo para fazer o caramelo. Ou seja, a calda pérola, ou xarope, né, que em alguns lugares é conhecido como xarope, calda pérola, amelado. E cada lugar chama de uma forma. Aqui eu vou mexer um pouquinho aqui, até dissolver, e aí vou levar para o fogo, e vou deixar fervendo o fogo médio, uns 8 minutinhos, e fica excelente. Pronto, já levei ao fogo, totalmente derretido o açúcar, fogo médio, assim que ferver, eu vou deixar por 8 minutos, e depois é só aguardar esfriar, para temperar o licor. Nossa calda pérola já esfriou, agora vamos temperar. Uma dica, a calda vocês podem estar fazendo antes, um dia antes, porque aí esfria sem pressa, e fica bem legal mesmo, né, porque... Vou mostrar aqui a vocês como que ficou, olha. Bem grossa, aqui eu vou colocando aos poucos. Alguém pode achar que fica doce demais, vai colocando aos poucos. Mais, como que diz, licor, ele também sem doce demais, ele não fica legal, para você sentir só o gosto do álcool. Mas aí, o doce é opcional, eu sempre falo. O doce, a quantidade de açúcar é opcional, cada um coloca como que gosta. Agora, para vender, tem que ter, tem que ser mais docinho. Geralmente as pessoas gostam mais docinho. Aí vai colocando, experimentando. A cor tá linda, gente, olha que cor maravilhosa. Vou colocar mais um pouco, eu acho que vai tudo aqui. Foi 400ml da calda. Para 700ml, eu acredito que não vai ficar doce, não. Fica um sabor muito gostoso. Experimentei aqui o licor, tá maravilhoso. A nossa calda, sobrou esses 50ml. Não tem problema, no meu caso, eu guardo. E no caso de vocês também, né? Porque às vezes a pessoa quer, você tem outro licor que não tá muito doce, chega o cliente, quer comprar. Tem pessoas aqui que falam que, ah, eu gosto mais docinho, eu coloco doce. Ou a gente aproveita e quando for fazer outro licor, já usa. Coloca num potinho fechado e coloca na geladeira que não estraga. Eu achei excelente aqui, sobrou bem pouquinho. Mesmo 50ml. Meus amores, desde já, se vocês estiverem gostando do vídeo, deixa o like, compartilhe com seus amigos. Me sigam nas redes sociais, TikTok, Facebook e Instagram. E deixe de onde vocês estão assistindo, para que eu possa mandar aquele super abraço. Ok? Vamos precisar agora de um funil. Recipiente bem limpo. Esse foi da bebida. Meus amores, eu tô muito feliz por vocês estarem deixando aí os comentários. Mensagem, né? Bem legal. De ânimo. Pedido de licor. Eu fico muito feliz em poder atendê-los. Meu muito obrigado a todos. Meu abraço especial de hoje vai para Demi Silva, de Salvador, Bahia. Maria Vitória Dantas, de Itapevi, São Paulo. Meu muito obrigado, meus amores. Gratidão sempre. Que Deus abençoe a vida de cada um. Finalizado o nosso licor de ameixa. Meus amores, tá em ritmo de São João. Eu coloquei, fiz aqui esse tipo cachecolzinho, né? No tecido de São João. Coloquei esse chapéu. Tem pessoas que não gostam, não tem problema nenhum. Nós, baianos, somos muito alegres. Então, a gente gosta de fazer as coisas bem alegres. Tudo muito colorido. Só que assim, meus amores, eu não tô feliz. Porque eu perdi uma tia recentemente. Então, eu não posso estar feliz, né? Porque a gente sente a dor quando perde alguém querido. Só que eu quero passar também um pouco de alegria para vocês através do meu licor. Tá bom, meus amores? Então, olha só. O rendimento foi de um litro. Olha que coisa linda, meus amores. A cor desse licor. Olha que lindeza. Tá muito saboroso. Eu sugiro o preço de venda. R$30,00. Que é um licor muito saboroso, muito gostoso. A durabilidade, meus amores, é grande. Você fazendo ele dentro das normas de higienização. Tudo embalando direitinho. Bem lacrado. Ele dura de dois anos acima. Tranquilo. Eu tenho licor aqui de passas. Que é a mesma coisa. Praticamente. Diferença muito pouca. Já com quase três anos. Dura bastante tempo. Então, a gente vai lá. Toma um pouquinho de vez em quando. É maravilhoso. Então, vamos experimentar essa delícia. Vocês podem deixar ele fora da geladeira. Ele dura muito tempo. Agora, depois que abre, aí sim. É recomendável que coloca na geladeira. Olha a lindeza. A cor muito linda. Cheiroso. Meus amores, desde já. Bebam com moderação. Delícia, viu? Meus amores. O licor fica um espetáculo. Você sente o gosto da ameixa. É muito saboroso. Uau. Fica tudo bom. Excelente. Esse licor também não pode ser muito fraco. Não é como na receita. E vê que foi pouca água. Mas fica uma delícia. Eu tenho certeza, meus amores. Que vocês vão vender muito. Porque fica muito saboroso. E está em tempo ainda de fazer essa delícia. Então, o que eu tenho a dizer a todos vocês. Que façam essa delícia. Então, é isso aí, meus amores. Tudo que eu faço com muito amor e carinho. Espero muito que vocês façam. Que gostem. Meu muito obrigada a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.